E aí, beleza? Hoje vamos aí com Papyrus da Batata, não é mesmo? Ou nosso amigo Tom, letra, né? Rap dos cinco furiosos, meus amigos, Kung Fu Panda, mestres do Kung Fu. Pra quem não gosta, lembra aí, pra todos que gostam e lembram, tinha um Uge, né? Será que vai ter o Uge? Será que vai ter o Shifu? Seria bem interessante. Apesar de eles não são os cinco furiosos, né? Tem a serpente, o louva-a-deus, a tigresa, tem o macaco e temos o nosso Paul aí, né? O nosso panda, o link vai estar aí na descrição, bora pro vídeo. Eu tô gostando porque o Iron e o Papyrus estão começando a trazer coisas aí que eu conheço. Então, né? Tipo, poxa, esse aqui eu assisti muito, eu assisti todos os filmes. Então, será que vai ter todas as histórias de todos ou só vai focar no primeiro filme, né? Agora, letra, esses são o Scar e Plante. Ó! A garça, ó, eu tinha esquecido a garça. Às vezes o destino brinca com o perigo Em sua real essência Mas confiar é preciso Nós sabemos disso, pois Não existem coincidências Não existe coincidência Não existe coincidência Não existe coincidência Com a voz de Chifú Nós somos os mestres Os maiores mestres Daora Mestres do long e fundo Eu era criança Tudo que eu ouviada falta Era mais pura Humilhação Só que quando eu cresci Atrapalhava a vida de todos Para a minha diversão Sabem Por que faço isso É o gosto de um trauma evidente Os seus guerreiros são lentos Suas calças ao chão Só que esse Era diferente E salvou a minha vida Eu te prometo Entendo os meus erros A vida não É só diversão É alma, mente, foco e coração Com certeza S mío O único É É Era Ele que escolhe você Olha o serpente O serpente sem dedos O serpente sem dedos O que deu? O que deu? Eu era o médico E lutado ou contratado Mas bem em paciência Sempre foi meu pior lado Mas é lado Que os seus olhos podem ver Sempre melhoraram Meu jeito de ser Só que fui aprisionado Porque minha paciência não pude conter Me finge de morto Pra me libertarem da prisão Só que eu acho de novo Em segundos todos estavam no chão Esse dia que acalma Trabalha sua mente e a sua alma Essas asas revelam o mestre Garçal Selador de uma escola de artes marciais Só que eu queria fazer parte disso E toda noite escondida eu treinava Enquanto a jagua tentar eles iram de mim Por ser frago muito maior Mas aprendi a confiança e não vi O texto impossível foi confiado Aí sim, o brabo Sim Pode ser o triunfo dos seus maiores feitos É verdade São de moral aí pra todo mundo Sabe o que eu fiz foi aquelas desatais Que eu transformei em respeito A fã que não sabia se controlar Toda sua força Era destrutiva Tipo me ajudou A não ser a mais temida Mesmo com o meu sucesso Eu ainda senti o fracasso Eu fiquei só Todos foram adotados Mas de novo Você me estendeu a mão Me deu um ar Me deu carinho E uma vocação Tipo me compreendendo que não era do bem Mas eu e ele temos o mesmo estilo A confiança não vem Mas o fim isso convém Porque naquele dia com o erro nasceu o sim Às vezes o destino Será que vai dar um pouco agora? Analisar com o chapéu E sua real essência Vai confiar é preciso Nós sabemos disso Agora vem o povo O Dragão Guerreiro Não, pera Ah, o Dragão Guerreiro Ficou totalmente pro Pro Iron Master Aí Aí eu gostei Então já fica de olho aí Logo vou estar postando No segundo aí Já do Iron Master Pra completar esse vídeo aqui Maravilhoso Cara Nossa É muito bom Se vocês não assistiram Kung Fu Pan Assistam É muito bom É além de um desenho É uma lição de moral Que mostra que Às vezes O seu maior defeito Às vezes É a sua maior qualidade E você nem sabe disso Então corre atrás Transforma Eu mesmo Quando comecei esse canal Muita gente riu Falou que eu não ia conseguir E falou Não desista disso Você não vai conseguir Olha aí Já estamos chegando Às 7 mil inscritos Agradeço a todo mundo Que se inscreveu Ao longo desse tempo Que eu tenho trazido o vídeo Pra vocês Com uma certa frequência Até Não é mesmo E vocês gostaram Fica de olho aí Que logo vou estar postando Já o do Kung Fu Panda Logo do Poe Não é mesmo E se esse vídeo aqui Já tiver saído há alguns dias Então vai lá O link vai estar aí Na descrição Ou vai estar no cardzinho Beleza Vou ficando por aqui Até a próxima Tchau Tchau